Eu quero adorar Deus, eu quero adorar Deus, eu quero adorar Deus, eu quero adorar Diante do trono, aleluia Diante do trono Eu vou erguer Vou erguer o meu altar Eu quero tua presença Quero a tua presença Pois sem ti não posso não Eu quero adorar Eu quero adorar O meu passo te arrasto Aos teus pés Eu quero adorar Pois eu sou Pois eu sei que Deus tu é Eu quero adorar 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 Se a dor, se a dor, se a dor, se a dor, se a dor. Boa!